Fernão Lara Mesquita é uma espécima extinção. Ele é um jornalista honesto e também inteligente. Tão honesto e inteligente que pediu para ter seu nome retirado do expediente da publicação do jornal fundado por sua família, o Estadão. O motivo? Ele tem vergonha do apoio do jornal à perseguição autoritária por crimes de opinião que tomou conta do país. Agora ele fez um vídeo sensacional, importantíssimo, em que expõe o perigo que nos ronda nesses tempos e mostra o que está em jogo para o nosso futuro, com um texto claro e irretocável. Eu peço que você veja esse vídeo até o final e mostre para aquelas pessoas que acham que político é tudo a mesma coisa e pensam em anular o voto ou não votar. Obrigado, Fernão Lara Mesquita, por remar contra a maré e ainda defender o verdadeiro jornalismo, aquele no qual a gente se orgulhava, aquele no qual a gente confiava, antes de ser infiltrado por péssimos profissionais, gente burra, gente desonesta. Você ajuda a manter a chama da informação acesa. E esse seu vídeo vai iluminar o caminho para muita gente, inclusive, se Deus quiser, futuros jornalistas. Olá, meus amigos, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fernão Lara Mesquita, Eu sou jornalista daquela época em que jornalista era contra a censura, liberdade de pensamento e de expressão era sagrado e a imprensa era a instituição mais admirada do Brasil. Pode acreditar, isso já aconteceu e não faz tanto tempo assim. Mas hoje nós estamos mais perto da China, da Rússia, do Irã e de outros países bandidos que só usam a tecnologia da informação como instrumento de opressão do que nunca. O momento é de extremo perigo. O Bolsonaro é mesmo uma ameaça à democracia? Quem foi que ele censurou? Quem foi que ele prendeu? Quem foi que ele desmonetizou? Quem foi que ele proibiu de trabalhar? Foi ele que dissolveu sistematicamente o Congresso Nacional no Mensalão para afogar o poder eleito e plantar no lugar dele esse STF que sem voto nem lei para isso se comporta feita a Inquisição do século XVI e anula, sem dar satisfação para ninguém, qualquer lei ou decisão votada pelos 513 representantes eleitos dos 150 milhões de eleitores brasileiros? Honestamente, ao que é que você está respondendo quando você pensa em votar no Lula ou em anular o seu voto que a essa altura dá no mesmo? Quando você vota no Lula, quando você anula o seu voto, você está entregando de volta ao PT o Tesouro Nacional que financiou todas as ditaduras latino-americanas que foram arrancadas do túmulo pelas bruxarias do João Santana, aquele que elegeu o Lula, e depois o Maduro, e depois o Daniel Ortega, e depois a Cristina Kirchner, e toda a corja que hoje nos cerca com o dinheiro roubado do Brasil. Quando você vota no Lula ou quando você anula o seu voto, você está confirmando o cancelamento do Poder Judiciário Brasileiro pela canetada do doutor Fachin, o advogado dos comícios do MST que a Dilma enfiou no Supremo para anular a sentença de nove juízes das três instâncias do Judiciário abaixo do STF, tirar o Lula da cadeia e meter ele na porta da presidência. O Lula, faltando uma semana para a eleição, nem se tocou de publicar um programa de governo, porque não precisa. É o mesmo de sempre. Eles já tentaram três vezes antes de passar o mesmo golpe e foram impedidos sempre na última hora. A primeira tentativa foi no Natal de 2009. Faltando cinco dias para terminar o mandato do Lula, eles baixaram o Plano Nacional de Direitos Humanos, que instituía uma política nacional de participação social que impunha 521 alterações na Constituição brasileira, alterando 22 artigos, 11 parágrafos e 92 incisos para substituir o sistema de decisões emanando do povo via Congresso Nacional, como manda a democracia. A segunda tentativa foi uma reedição do mesmo pacote, então rebatizado de Decreto nº 8.243 da Dilma Rousseff, baixado no dia 23 de maio de 2014, véspera da Copa, sempre eles aproveitando esses momentos de confusão e de desatenção do país para tentar passar os seus golpes. Esse pacote mantinha o Congresso aberto, porque não podia afirmar que ia fechá-lo, mas sem nenhuma função, porque tudo passaria a ser decidido por plebiscítios convocados pelo presidente da República e decididos por novos mecanismos deliberativos a cargo de movimentos sociais e representantes da sociedade civil organizada. Isso eu estou sendo textual, eu vou deixar para vocês depois o link onde vocês podem ler palavra por palavra o que eles escreveram e tentaram passar três vezes antes de agora. Por esse instrumento, todos os poderes da União e do Ministério Público, assim como os do Judiciário, estariam submetidos a esse tipo de controle social. Sempre entre aspas. Todos os instrumentos da Lava Jato, as delações premiadas, as prisões na segunda instância, etc., seriam revogados. E o controle da mídia, a obsessão do Lula, se faria com a atuação da Anatel e da Polícia Federal para impedir perseguições como a que o Lula tinha sofrido. Com o STF e a mídia dominadas, eles desistiram dessa frescura. Não precisava mais. Rodou o Ministério Público, agora o que valem são as ordens dos Randolphs Rodrigues da vida que o STF executa. Rodaram a Lava Jato, a lei da ficha limpa e a condenação na segunda instância. Rodou a liberdade de imprensa, caçada pelos próprios jornalistas. Mas tinha muito mais que ficou ainda por fazer. O plano instituía uma comissão de direitos humanos nos legislativos, em cada legislativo, estou falando do municipal, do estadual e do federal. e cada uma teria uma comissão de direitos humanos para fazer uma triagem prévia das matérias que eles poderiam ou não processar. Os escolhidos do PT, dos movimentos sociais, é que diriam para o legislativo eleito pelo povo o que eles poderiam ou não processar. eles obrigariam todos os professores do país a fazer um processo, passar por um processo de reeducação. Olha onde vai a coisa. Eles vedam ao judiciário dar sentenças de reintegração de posse das propriedades invadidas, tanto as rurais quanto as urbanas. prerrogativa que se tornaria exclusiva desses movimentos sociais autores das invasões. Eles é que decidiriam se e quando as propriedades poderiam ser reivindicadas pelos seus legítimos donos. Eles desmontariam as polícias estaduais e criariam uma central única de comando de todas as polícias do país. O que seria o tiro de misericórdia no federalismo brasileiro. Então, gente, a coisa já foi longe demais. Ditadura é isso aí sem tirar nem pôr. Se o Brasil mandar o lulismo para onde ele merece, eu não sei quantas décadas perdidas nós vamos levar para nos curarmos de tudo isso, de toda essa doençarada que o PT instilou nas veias do país enquanto ele esteve no poder. Mas se você votar no Lula votando ou anulando o seu voto que dá no mesmo, você vai estar dizendo é isso aí, rouba mesmo, prende mesmo, arrebenta mesmo. Se sem precisar a coisa já chegou, se sem isso a coisa já chegou onde chegou, imagine se as urnas disserem isso para esse pessoal. Então, gente, atenção, muita atenção, o Brasil nunca esteve tão perto do abismo quanto está hoje. Então, antes de apertar aqueles botãozinhos no domingo que vem, pensem muito seriamente no que vocês vão estar fazendo. gostou desse vídeo? Então, inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só. Aplausos Aplausos